Fala galerinha do canal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, Eric Lodetti na área. Hoje eu vim falar sobre um assunto que muita gente me pergunta. Qual a diferença entre o Ultra Black e o Heaven Black da Electric Ink? Beleza? Eu vou comentar aqui para vocês um pouco da minha experiência com as duas tintas e o meu ponto de vista. Qual que eu acho melhor para cada tipo de trabalho que eu vou realizar, tá bom? Então, antes de começar esse conteúdo, já curte aí para você não esquecer, depois comenta, dá a sua opinião também se você já usou as duas, qual que você gostou mais, tá? Vê se você não é inscrito no canal, se não for, se inscreve, ativa o sininho porque a gente posta vídeo semanalmente aqui com dicas de tatuagem que eu tenho certeza que vai acrescentar aí no seu conteúdo voltado para tatuagem, beleza? Então é isso, antes de começar o conteúdo, roda a vinheta, bolado! Vamos lá! Então vamos lá, galera! Qual o preto que eu venho utilizando e qual é a diferença do Ultra Black para o Heaven Black? Até então, antes de começar a usar o Heaven Black, eu estava usando o Ultra Black. Já achava uma tinta muito boa, uma tinta muito fluida, muito fácil de limpar, ajuda na cicatrização, parece que elas cicatrizam mais rápido a tatuagem e o tom dela já era bem legal, era bem preto já. Porém, a Heaven Black, no meu ponto de vista, superou o tom, sabe? Ele parece mais frio, ele parece um tom mais preto, né? Mais, sei lá, próximo do azul, não sei, mas na cicatrização, até mesmo na hora que você faz, ele fica mais preto, tá? A Ultra Black eu sinto que é um tom um pouco mais quente, né? Não que ela não fique preta, ela fica preta também, mas a Heaven Black, aparentemente assim, ela é mais preta. Porém, ela continua do mesmo jeito, mais fluida também e muito mais fácil de aplicar. Eu acho que é uma tinta, para quem está começando agora, ideal. Por quê? Porque ela não estoura, né? Vai estourar, obviamente, se você ultrapassar muito, mas assim, eu acho ela muito difícil de estourar. Ela é uma tinta que segue a pontinha da agulha, ela é muito fluida, ela vai ser mais fácil para você limpar a tatuagem. A cicatrização dela é excelente, né? Isso também vai depender da sua aplicação, obviamente. E o tom dela de preto é mais denso, assim, parece que é mais preto. É difícil de explicar. Então, assim, eu aconselho você a usar as duas, para você sentir a diferença de uma para outra. A tatuagem, no meu ponto de vista, é muito teste. E se você não testar, você nunca vai saber qual vai ser a melhor tinta, a melhor agulha, a melhor máquina para o seu tipo de trabalho, para a sua velocidade da sua mão, sabe? Então, experimentar é a melhor forma. Como que eu faço hoje as minhas tatuagens? Como que eu descobri isso? Usando, né? Agora eu venho usando a Ultra Black para a sombra, né? Então, quando eu vou fazer uma sombra, eu gosto de usar a Ultra Black, porque ela é um tom mais quente, ela fica com cinza mais bonito, né? Do que a própria Heaven Black. A Heaven Black, eu senti que a sombra, ela fica mais pesada, porém, não fica feia, fica muito legal. Só que quando eu trabalho com suma, eu gosto desse tom de acinzentado, a Ultra Black, eu sinto que ela entrega isso melhor para mim, tá? Então, eu deixei a Ultra Black para fazer a sombra, para fazer a minha diluição ali de 50% ou até mesmo 20%. E a Heaven Black, eu uso para fazer um traço sólido e uma aplicação sólida de preto. E funciona muito bem. Então, essa é a diferença que eu vi das duas tintas. As duas são muito fluídas, as duas são de aplicação muito fácil, as duas auxiliam na cicatrização, se você tiver uma boa aplicação, porém, a Heaven Black tem um preto mais intenso. Por quê? Eu acredito porque seja por causa do subtom. Ela é um subtom mais puxado para a cor fria, e a Ultra Black tem um subtom mais puxado para a cor quente, tá? Então, eu não sou fabricante de tinta, então eu não sei de falar exatamente qual é a composição de cada uma delas. Eu acho que nós, profissionais, precisamos saber de como que funciona o pigmento, só que eu acredito que testando você vai conseguir ter uma conclusão melhor do que eu te falando. Então, testa as duas, acompanhe o processo de cicatrização, vê ela cicatrizada, acompanhe esse processo daqui seis meses e um ano, e tira a sua própria conclusão de qual é mais preta para o seu tipo de trabalho, tá? Então, é isso. Eu acho que a Heaven Black é mais preta, e a Ultra Black, hoje em dia, eu utilizo ela para sombra. Heaven Black, uso para traço e para pigmentação mais sólida, tá? Ambas tintas são muito fluídas e vão auxiliar aí no seu processo dentro da Tattoo. Uma tinta nacional, com custo-benefício muito bacana, então, eu acho que vale muito a pena. Não deixa a desejar para nenhuma tinta importada aí que vem fora do Brasil, tá bom? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Tamo junto. Se Deus quiser, até o próximo. É nóis. Abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.